Então, pessoal, segunda parte aqui da nossa aulinha, né? A gente vai tá fazendo essa parte aqui, ó, do laço do cabelo. Vou usar aqui um pincel número seis pra tá fazendo o preenchimento. Eu vou preencher com pink. Um pouquinho do rosa inglesa, mesma cor da roupinha, né? Vou colocar aqui, ó, no centro rosa inglesa. Tá bom? E o restante eu vou tá preenchendo aqui com a cor pink. Tá? Sempre bastante tinta, movimento circular pra que a tinta entre na trama do tecido. Quem tá chegando agora, gente, é... Este risco aqui é da Sara. Sarakai. Foi pego lá no Pinterest um desenho dela. E eu fiz essa pequena adaptação, tá? É... Pra colocar a sainha de crochê, tá bom? Já pintei essa boneca algumas vezes pra alguma das minhas clientes que pediram. Tá, gosto muito dos desenhos da Sara. É, gente, eu só faço esse tipo de adaptação com trabalhos que eu admiro. E a Sara, gente, eu achei o nome dela no Pinterest porque ela assina vários desenhos. Mas eu não sei que nacionalidade ela tem e nem como entrar em contato com ela pra estar pedindo autorização, tá bom? Quando tem a possibilidade de pedir autorização pra o autor do desenho, eu não faço modificação sem falar com ele, tá? Então, por exemplo, se tiver uma bonequinha do Rogério e eu não faço modificação nenhuma porque eu precisaria da autorização dele pra estar modificando. Então, eu só faço esse tipo de coisa quando realmente não tem possibilidade de eu entrar em contato com o autor do desenho. Bom, explicações dadas, tá? Os créditos todos são pra quem desenhou, está lá no primeiro vídeo. Eu tô utilizando aqui, gente, um pouco do púrpura, tá? O púrpura eu vou colocar aqui, dar uma intensificada nesta sombra. Em alguns pontos. Tá? Aqui você pode fazer bolinhas, tá? Pra estar estampando. Eu prefiro fazer depois. Agora, a gente vai passar pro cabelo. Então, o ideal é fazer essa parte do laço primeiro pra continuar no cabelo, porque o laço está por baixo, né? Esse tecidinho aí. É... Então, vamos lá. O cabelo a gente usou palha, né? E usou também o siena e o sépia. Se vocês escutaram algum barulhinho aqui, é o Nicolas brincando, tá? Ele tá aqui perto de mim e ele tá brincando aqui no chão. Então, se tiver alguma interrupção aí... Aí, então, vamos fazer o cabelo aqui. O cabelo eu gosto de marcar primeiro, ó, com palha, a claridade do cachinho. Então, eu faço no sentido aqui, ó, do cachinho, a minha pincelada. Sempre na frente do cachinho, na parte mais central. Tá? Como aqui são menos cachinhos, ó, eu vou fazer os três já de uma vez. E aí, eu vou entrar com a minha cor de média, né? Que aqui, no caso, é o siena, ó. Eu entro nessa parte de cá e de fora, ó. Levando para o centro. Ó. De fora pra dentro e de cima também a mesma coisa, ó. Tá? Aqui, ó. Mesma coisa, puxo. Tá? Aqui, ó. Essa parte aqui a gente faz só com siena. Essa aqui é a parte de dentro do cacho. Né? Aqui, ó. Tem um outro cachinho que vai receber luz só aqui nessa lateralzinha. Aqui. Utilize um pincel menor, tá bom? Pra estar fazendo isso. Então, com um pouco do sépia, ó, eu vou sombrear um pouquinho dentro do cacho. Dentro do cachinho aqui, ó. Nesse outro aqui também. Tá bom? Agora, gente, o que eu vou tá fazendo? Eu vou utilizar o pincel filete. Deixa eu só pegar aqui só um instantinho, só um instantinho. Aqui, achei. O pincel filete que eu gosto de usar é o da Keramix 062000. Zero, 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 zero. Dez zeros. Agora, ó. Eu vou pegar a tinta, o... Marfim, ó. E vou vir, ó. Aí, eu posso ir misturando, tá? Com um pouquinho do... Do siena, ó. Pra mim criar movimento aqui, tá? E aí, eu venho puxando os fios em volta de C, ó. Vou puxando, o ideal que a base esteja molhada, tá, gente? Úmida. Gente, deixa eu só eu colocar o Nicolas no carrinho, porque ele tá puxando o fio aqui. Bom, vamos ver se eu consigo continuar aqui, viu, gente? Porque ele fica louco quando eu coloco o trepé puxando os fios. Por isso que, às vezes, tem sido difícil de eu estar gravando, tá? Eu posso vir, gente, com o siena, ó. E entre os fiozinhos que eu coloquei com o marfim, eu colocar o siena, tá? Pra vocês trabalhem bem os fios, tá? Ó, aqui vocês podem fechar mais também, tá? Tem problema, não. Fechar mais aqui. Agora, a gente vai começar aqui, ó. Pode dar aí, se vocês quiserem, uma pequena diluída no marfim com pincel filete. A gente vai começar a dar acabamento aqui nesse cabelo, tá? Então, pra dar acabamento, ó, a gente vai fazer uns fiozinhos avulso. Ó, são fios que, geralmente, a gente não risca, ó. Com a mão leve. Ó, e a gente começa a puxar os fios aqui pra dar volume nesse cabelo. É a parte que eu mais gosto, tá? Aí, aqui na frente, ó, você pode puxar. Ou você puxa uma franja, ou você puxa os fios, tá? Esse cabelo dela é pra parecer que ele está desarrumadinho, tá? Se quiser usar um pouquinho também do fio mais escuro, sépia, também pode pôr, tá? Só não exagera pra não dar muita diferença. Aí, aqui, ó, pode fazer misturinha. Aqui, ó, você também puxa. Ó, na parte de baixo. Eu amo puxar esses fiozinhos aqui. Vocês caprichem aí. Misturinha do sépia com siena, eu vou aqui, ó, fazer os cílios, tá? Eu faço dois cílios. Posso puxar mais um aqui, bem encostado, pra parecer os cílios dela, tá? Ó, tá bom? Caprichem nos fiozinhos e puxem o tanto que vocês quiserem, o tanto que vocês gostarem, tá? Aqui, ó, também pode puxar um pouquinho com sépia, se desejar. Certo? Agora, vamos pegar aí um pincel que vocês tiverem, que tiver essa pontinha aqui do pincel bem pequenininha, tá? E eu vou pegar um pouquinho do marfim e vou vincar na orelha, ó. E vou colocar um brinquinho. Tá bom? Vou também fazer aqui, ó. Vou pegar um pincel macio que tá seco, eu vou pegar um pouquinho do pink, já tá aqui na minha mão, vou tirar o excesso, tá? No paninho, e eu vou vim aqui na bochechinha, ó. Só um pouquinho e vou dar um rosadinho aí na bochecha, tá? Olha pra vocês verem como tá ficando bonitinha. Aí, agora, a gente vai fazer um colar. Vamos fazer um colar aqui. Vamos usar esse mesmo pincel aqui que eu peguei, ó. Que tem essa ponta bem pequenininha, pra gente fazer o colar. Tá? Então, assim, ó. É... Colar... Vamos pôr as bolinhas, ó. Sempre molhando a ponta do pincel de novo. Tá? Aí, você vem colocando até aqui atrás as bolinhas pra fazer um colar de pérolas. A gente vai esperar secar essas bolinhas, qualquer coisa a gente faz um retoque na lateral, um leve contorno com um tonzinho mais escuro um pouquinho do que isso aqui, tá bom? Então, vamos continuar. Agora, a gente vai para o regador. Continuando aqui, gente, ó. Eu tô com... Nossa, sujei minha mão toda. Pincel filete. Só a tinta tem que tá molinha, tá bom? Desculpa a minha mão sujei, gente. Mas eu não vou lá limpar, não, tá? Ó. Eu vou fazer uns detalhezinhos aqui. Isso aqui, gente, é decorativo. Cada um faz o seu da forma que quiser, tá bom? Se vocês não quiserem estar colocando esses detalhezinhos de enfeite que eu estou pondo, vocês não precisam estar fazendo. Tá? Então, eu fiz aquilo ali. Eu vou vir agora com... Ó. Com pink. Com pincel filete também, ó. E eu vou... Fazer uma linha aqui, ó. Ó. Tá? Uma linha. Eu ia fazer o regador agora, mas eu resolvi terminar essa parte de cima aqui pra mim. Aí, eu vou mostrar pra vocês como fazer, é... Como eu faço mini estampinha... De... De rosas. Tá bom? Então, pra mim fazer essa mini estampinha aqui, eu vou utilizar o rosa inglesa, que é o rosa mais claro. Por quê? Porque esse rosa aqui, ele tá escuro, né? Esse fundinho aqui tá escuro, então, eu vou usar esse rosa aqui. Deixa eu dar um zoom. Gente, eu gostaria que o telefone estivesse mais centralizado, tá? Mas... Tá difícil manter ele na posição. Agora, acho que ficou melhor. Então, vamos lá. Pra mim fazer a minha rosinha aqui, ó. Eu vou usar o pincel número dois, que ele é um pincel que ele é pequeno, mas ele não é filete. Tá bom? Pega o tinto, ó. E eu faço meia lua. É como se fosse quase uma estrelinha, ó. Não precisa ser perfeito não, tá, gente? É uma imitação de estampa. Porque, dependendo de onde você vai fazer, você vai ter que fazer isso muitas vezes. Então, não dá pra você ficar fazendo muito detalhada, não. Você pode fazer um borrãozinho. Borrãozinho mesmo de tinta. Meio aleatório, né? Eu vou... Aí, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui. Nesse cantinho aqui também, só a metadezinha, porque o restante vai ficar de baixo. Tá bom? Então, eu fiz assim. Aí, eu venho com púrpura. Ó. E marco aqui assim, ó. Como se fosse o miolinho, tá? E puxo pra cima. Se der pra marcar aquela parte do corpo da rosa, vocês também podem marcar. Tá? É uma sombrinha de nada. Aí. Agora, com o pincel filete, eu vou vir com o branco. Ó. E eu vou puxar. Como se fosse a ponta da pétala. Depois, eu quero gravar um vídeo melhor pra vocês, tá? Fazendo esse acabamento aqui, bem de pertinho. E, de repente, fazer um pouquinho maior, pra vocês poderem entender melhor. Porque eu sei que assim, ó. Parece um borrãozinho. Não deixa de ser, né, gente? Que não é uma mini rosinha. Tá? Aí, agora. Pra que isso pareça rosa, a gente precisa fazer uma folha, tá? Vou usar esse pincel número dois. Deixa eu tirar meu filete do tanquinho. E eu tenho aqui, ó. O verde mar. Que eu acho que combina muito com este rosa. Se você não tiver, pode usar outro tom de verde, tá? E aí, eu vou acrescentar as folhinhas, tá? As folhinhas, é... É bom você fazer, por quê? Porque realmente fica parecendo estampa de mini rosas. Quando você adiciona as folhinhas, eu falo que ganha vida a estampinha aí, tá? Eu gosto de colocar mais ou menos de duas a três folhinhas. Depende muito. Nas rosinhas que estão mais escondidas, que tá parecendo só a metade, eu coloco duas, uma, às vezes. Aí. Tá? E tá pronta, gente. A nossa mini estampa de rosas feita no pincel. Né? E aí, se você quiser tá fazendo aqui, ó. Também, você pode também estar fazendo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, dessas mini estampinhas. Então, eu vou puxar aqui. E aí, se você quiser tá fazendo aqui, ó.